Alô meu povo, vai começar de novo! Galera, o vídeo que eu estou fazendo aqui, na verdade será praticamente uma live, porque não vou fazer corte nenhum, só vou dar uma resposta a alguns dorelhas secas que começaram a questionar uma matéria que eu fiz, aonde eu falei que o que Rick Renner fez por Gene Genon, em especial Rick, né? Que fez ali pelo Gene Genon, deveria servir de exemplo para as demais duplas, que estão em evidências atualmente, mesmo sendo duplas tradicionais, mas que estão em evidências, e alguns cantores também, que ao meu ver, deveriam pegar de exemplo a atitude do Rick em relação ao Gene Genon, tá? Então, como sempre aqui no canal, sempre tem Oria Seca tentando me colocar contra a parede, tentando meio que limitar, né? Limitar aqui os meus conhecimentos, mas aqui não tem bobo, não. De bobo eu só tenho um jeitão, né? Sou meio jeca, mas aqui não tem bobo, não. Deixa eu dar uma resposta aqui. Teve alguns que falaram assim, olha Fábio, você não falou do que o Daniel fez por duplas que estavam esquecidas, como por exemplo, Lourenço Lourival, Mococa, né? Enfim. Em primeiro lugar, olha só, tentaram subestimar o meu trabalho, me colocando, às vezes, como até um ingrato, por não ter citado o que o Daniel fez pelo cantor Mococa, extinto a dupla Mococa do Paraíso, pelo Lourenço Lourival e tal. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Como eu já falei, o vídeo será praticamente uma live, não vai ter corte, não vai ter nada, viu galera? Então é o seguinte, o que o Daniel fez, lembrando que foi há 20 anos atrás, o que o Daniel fez, pelo Lourenço Lourival, enfim, e outras lendas aí que estavam esquecidas, não foi nada, não foi nada diante do que o Daniel poderia fazer, porque, raciocine comigo, suponhando que tem uma família ali que está passando necessidade, eu estou sabendo que a família está passando uma necessidade, eu vou lá, compro um pacote de arroz e levo pra família. Eu ajudei? Sim, ajudei. Mas isso não é tudo. A ajuda, pra ela ter um efeito bem legal, um efeito maior, essa ajuda precisa de uma sequência. Pra mim saber que eu fiz de verdade algo pra fazer a diferença naquela família, eu tenho que ir lá durante alguns dias ver como é que está, como é que está a situação, até essa família se estabilizar. então não adianta, tá, um cantor, por exemplo, igual o Daniel, ir lá e gravar, mas pô, o Daniel fez um projeto lá, Meu Reino Encantado, e coloca lá uma dupla que estava esquecida pra cantar com ele uma música, beleza, ele ajudou? Ajudou. Mas é tudo? Não é. Se não tiver uma sequência, galera, se o Daniel tivesse feito por Lourenço Lourival, por exemplo, o que ele fez pelo senhor Camilo, obviamente, tá, é lógico, é o pai dele, o senhor Camilo se tornou super conhecido, né, devido a uma sequência que o Daniel levou ele em programa de televisão, e tal, pra participar e tudo, e como já falei, galera, eu entendo, é o pai dele, nada mais merecido, tá, até porque eu sou muito fã do Daniel, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou fanático do Daniel, nada contra o Daniel, eu estou falando que a gente tem que colocar os pingos nos is, tá, aqui não tem bobo não, eu sei muito bem separar umas coisas, o Leonardo, o cantor Leonardo já gravou, né, com, inclusive o Leonardo gravou, com o Robertinho, quando o Robertinho cantava aí com um outro cara aí, ele gravou uma música lá, tudo, beleza, mas o Leonardo nunca deu uma sequência com uma dupla que estava esquecida, por exemplo, e ali fazer alguma coisa, tal, porque gente, como eu já falei no início do vídeo aqui que eu estou fazendo, que é praticamente uma live, já falei, não vai ter corte, o jeito que eu gravar aqui vai ficar, não adianta, mas pô, um cantor aí, uma dupla, como o Chitão, por exemplo, o Chitãozinho Chororó, que é uma dupla maravilhosa, que é uma dupla da velha guarda, e que tem um poder muito grande, de visibilidade atualmente, né, porque, por mais que seja uma dupla que já vem das antigas, mas o Chitão Chororó tem um nome muito forte atualmente, então eles deveriam, sim, em vez de ficar gravando aí com rapper, gravando com roqueiro, o Chitão Chororó gravou com uma banda de rock aí, se eu não me engano, acho que foi, sei lá, uma banda aí, não sei se foi, não vou falar, se foi com uma banda de rock, eles gravaram, tudo bem, eles podem gravar com quem eles quiserem, mas por que não, eles dão uma sequência aí, com uma dupla, como o Laurence Norival, como o cantor Dalvan, como, enfim, a Thaídia Alexandre, enfim, muitas outras duplas, sensacionais, Gilberto e Gilmar, Muitas outras duplas aí, maravilhosas, que continuam na ativa, estão trabalhando, o que seria muito benéfico, para essa dupla, um apoio, não só, como eu falei, galera, não é só gravar uma musiquinha, não, é ter uma sequência, certo? Por exemplo, o Leonardo, gravou com, fez projetos aí, enfim, gravou com o Tripar da Dura, tudo, mas, como já falei, galera, o segredo de qualquer ajuda, está na sequência, quando, quando, olha só, deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa, antes de teoria, sempre comentando as negras, quando você pode, só fazer uma coisa, beleza, por exemplo, se tem uma família, passa necessidade, eu só posso levar, um pacote de arroz, e é só aquilo que eu posso fazer, Deus está vendo que é só aquilo, tá? Mas se eu posso dar uma sequência, por que não dar uma sequência? Se eu posso assistir aquela família, dar uma sequência de ajuda àquela família, até aquela família se estabilizar, por que não fazer isso? Sabe? É esse tipo de coisa que eu questiono aqui no canal, tá? Porque, quando aparece, por exemplo, quando aparece uma dupla tradicional, que está esquecida, de repente, encontra, aparece em uma televisão, mas foi em um programa de televisão, essa dupla se encontra com um cantor que está nativo, o cantor que está nativo fala, ah, são meus ídolos, eu devo muito a eles, eu não sei o quê, eu amo eles, eu aprendi a cantar ouvindo eles, acaba o programa de televisão, não tem sequência nenhuma, não tem, sabe? Cada um vai para um lado, ninguém preocupa, sabe? Então, assim, o que tem de dupla? Sertaneja tradicional, que estão, graças a Deus, estão entre nós, estão vivos, e cantando como nunca, porque essas duplas que vêm de antigamente, todos, todos eles, os que estão entre nós, é claro, continuam cantando maravilhosamente bem, por exemplo, a dupla do Val e Davi, no qual o Davi vieram nos deixar, infelizmente o Davi morreu, sem ter reconhecimento de praticamente ninguém, sabe? aí, aí vem questionar, não, mas é, 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 porque não sei o que, a vida é assim, e você não pode falar isso, porque você, porque o fulano ajudou o fulano, eu não vejo essa ajuda toda, eu não vejo, como falei, esses cantores aí, eles gravam com quase todo mundo, gente, mas o negócio não é gravar uma música, tá? Não é gravar uma música. é dar uma sequência até, é lógico, não precisa o cantor, a dupla trazer, a outra dupla, para a carreira dele, não precisa trazer, para a carreira dele, mas dá uma sequência, caramba, dá uma sequência ali, entende? Não precisa formar um quarteto, Chitão de Chororó e Lourenço Lodival, não precisa, mas, dá uma sequência, de alguma forma, para a dupla estabilizar, pegar, sabe? Bater ali, na tecla, até o negócio acontecer, mas não, Chitão de Chororó, quando não grava com o roqueiro, não grava com o rapper, grava com o Bruno e Marrone, que já são sucesso absoluto, não precisa, nem um precisa do outro, não precisa disso, pode gravar com o Bruno e Marrone? Pode, não tem nada contra, mas por que não faz o mesmo, com o Lourenço e o Lourenço, e o Lourenço, por que não faz o mesmo, com o Gilberto e Gilmar, por que não fazem o mesmo, com a Thaídia Alexandre, por que não faz o mesmo, com o Zé Roberto e o Robertinho, que agora o Robertinho, do ex-realista Robertinho, está com um parceiro top, que a dupla está boa para caramba, por que não faz o mesmo, com o Zé Roberto e o Robertinho? Bom galera, já falei, o vídeo não tem edição, não tem nada, é minha resposta, tá bom? Então, o Daniel ajudou, essas duplas lá, há 20 anos atrás, ajudou, mas não teve sequência, tirou nada, tá bom? Simples assim, um abraço. tchau, 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 e aí, Obrigado.